A importância do Open Innovation para a Algar Telecom, eu diria que está desde os primórdios, desde os primeiros momentos da operação Algar Telecom. Nos 66 anos de sua história, a gente tem tido vários exemplos de inovação que tem aí a contribuição de fornecedores, os nossos associados, universidades, pessoas de fora da nossa realidade, o que faz com que a inovação aberta esteja dentro do DNA da empresa já há bastante tempo. Eu acho que isso é muito importante porque isso faz com que as dores do cliente e as necessidades dos clientes sejam melhor tratadas, mais rapidamente tratadas dentro de um contexto de mais agilidade, onde se envolvem outros atores, startups, parceiros, fornecedores, empresas nacionais, internacionais, governos, universidades, junto com os nossos associados e associadas. Eu quero aqui ressaltar também que desde a criação do Brain, o nosso ICT de inovação aberta, a gente tem aumentado essa musculatura e cada vez mais a inovação aberta tem sido uma realidade e a gente tem até contribuído mais com todas as sociedades, os clientes, nos locais onde a gente tem o nosso ICT, o nosso Brain. Portanto, estou muito feliz com esse momento aqui e a inovação aberta é um dos motivos disso aí. Muito obrigado.